Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quer falar com vocês? É o Rami, galera, sim, sou muito de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3, mais um alvo ilusivo, galera, do Year 2 que lançou aqui, que foi o Serial Killer, beleza? A gente já matou esse cara, mas agora lançou ele no Year 2, então a gente vai matar ele. Seguinte, galera, tem algumas opções aqui de saída, mas nenhuma muito boa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui do comecinho mesmo, tá? Estou levando a Seeker, estou levando um veneno, um dispositivo hemético remoto, um lockpick e um veneno letal, beleza? Pelo que eu vi aqui, galera, é só um veneno letal que a gente vai precisar, tá? E eu já estou levando ele aqui, mas se vocês precisarem de veneno letal, também tem na casa da tiazinha lá, que fabrica os muffins, tá? Deixa eu mostrar para vocês o briefing aqui, bora lá. Boa noite, 47. O seu target é o infame serial killer, conhecido como o Sensor, com o flair para o teatral. O Sensor acta como um examinador que grade suas vítimas based on how much they struggle for their lives. The true identity of the Sensor is unfortunately unknown, but the discovery of two recent victims indicates he's now exploring Whittleton Creek, Vermont, in search of prey. We only have a limited window of opportunity here, 47. Find the Sensor and make sure he never the grades anyone again. Best of luck. Bom, beleza. Então é isso aí. É o briefing aqui. Então, como é que eu vou estar saindo? A gente vai sair, beleza? Bora lá. Provavelmente a gente vai precisar de um uniforme, tá, galera? Para poder envenenar ele. Bora lá. Maravilha. E lembrando, hein, galera? Se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito aí no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like, que ajuda bastante, tá bom? Beleza. Já pulei. Vamos pegar aqui a... Vou pegar itens para jogar aqui, que eu vou precisar de um item. Beleza? Vamos lá, né? Aqui eu... Até tem um cara que dá para a gente pegar aqui, tá, galera? Mas só que... Fica entrando e saindo gente aqui toda hora. Eu vou ali em cima. Ai, o cara não fica aqui. E... Isso é exatamente o que você deveria fazer também. Eu não sei se você puder, Esther. Eu estou te dizendo. Tá. Então eu vou precisar... chamar a atenção do... Ele já está olhando para a festa. Três vezes já. Por que não só ir para dentro? Está aberto para todos. Deixa eu fechar aqui. É estranho, tudo bem. Merda. Eu não confio em um homem que não pode ir em um lugar de estudo. Esse cara vai me atrapalhar. Então, galera, o que acontece, ó. O maluco... Toma esse drink aqui, tá vendo? Só que eu não posso envenenar aqui, senão todo mundo vai ver. O cara é ali, ó. Esse cara aqui, ó. Se bem que eu acho que dá para matar ele afogado aqui, hein. Eu acho que é ele. 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 Então nem vai precisar, galera. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Então, é realmente não é tão difícil de ir com o meu IT. Mas eu... Nós precisamos de um ambulante ou uma... O que é ele? É um barato legal, então eu vou vir aqui. Então eu vou vir aqui. Ah! 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 Eu não tenho nenhum lugar para entrar no seu lugar. Eu não tenho certeza que eu vou encontrar. Isso foi o primeiro passo que eu queria dizer. Eu tenho que transferir. Agora para encontrar um exército. Eu vou fazer o primeiro passo. Eu vou lembrar que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o primeiro passo. Foi, galera. Foi o mais fácil do que eu pensei. Passar lá perto das vítimas Nossa, foi bem mais fácil do que eu pensei Eu dei uma andada aqui antes, galera Mas eu vi só onde ele foi Não fiquei olhando O caminho que ele fazia Partiu Tá aí feito, galera Mais um alvo ilusivo aí Completado com sucesso Muito simples Será que você precisa ter a Sikri ali pra usar Beleza Cinco estrelinhas Maravilha Assassino silencioso Suit only Tá aí, galera Espero que você tenha curtido Deixa eu ver se eu vou ganhar alguma coisa Ganhamos nada Então é isso, gente Valeu, gente Um beijo, fui Tchau 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 Tchau